O que é o raciocínio lógico? Quer aprender a raciocínio lógico de uma forma rápida e simples para o concurso do Pedro II? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, está aqui. Descubra como gabaritar sua prova com o método MPP. Aulão Colégio Pedro II. Energia lá em cima, repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Eu vou chegar pertinho. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Antes de começarmos o nosso aulão, vamos trocar uma ideia. Para mostrar para você que realmente o método MPP muda a história da vida das pessoas. Resumindo, transforma sonhos em realidades. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP. Beleza? Vamos a mais um depoimento para você ter a noção de como o método MPP é eficaz e ele muda a realidade da vida das pessoas. Vamos lá? Então, Rapidex, pessoal. Olha esse depoimento do Daniel Nogueira. Olha que legal. Sou membro da família MPP há pouco tempo. Vejo os conteúdos constantemente para fixar. Depois da metodologia do tio Renato e Marcão, consigo resolver muitas questões de RLM. Depois do método, olha a luz aí. A luz chegou. Vamos lá. Hoje, para contextualizar os meus desempenhos, sigo em frente à aprovação para PM. Mas, não deixe o inimigo agir. Não fique emocionado para não atrapalhar o coleguinha. Continue com este trabalho. Vocês são muito... É isso aí. Que Papai do Céu possa cuidar de vocês em todas as situações adversas da vida. Forte abraço. Daniel Nogueira. Daniel, muito obrigado pelo seu depoimento. Então, pessoal, isso daí retrata o espírito de time, de uma equipe da família MPP. O método realmente é inovador e ele transforma, cara. Você chega aqui desacreditado, chega aqui pensando, a espera dela. Você realmente chega aqui e, pô, caramba, será que isso realmente funciona? Será que esse método é eficaz? Está aqui a prova. Depois do contato com o método, ele começou a melhorar o desempenho, começou a resolver as questões de RLM de uma forma, com certeza, mais rápida, objetiva. E, cara, eu te garanto que, muito, mas muito pouco tempo, esse cara vai estar aqui novamente dando o seu depoimento, mas da sua aprovação. Cara, a mudança, ela vai acontecer, né? Ela vai acontecer. Basta você seguir o método MPP. Legal? Energia lá em cima. Sem mais delongas. Vamos dar início ao nosso primeiro aulão para o concurso do Colégio Pedro II. Pessoal, está aqui as nossas redes sociais, troco o likes e sigo de volta. E agora, bola rolando no Maracanã, nossa primeira questãozinha do nosso aulão para o Colégio Pedro II. Está aqui, ó. Caneta e papel na mão. Está tudo aqui arrumadinho. Simbora para a nossa primeira questão. Mas antes, pessoal, já ia até esquecendo. Esse aulão, pessoal, é um aulão, vamos dizer assim, especial. Por quê? Estamos aqui te fazendo um convite. Na próxima semana, anota isso aí que é importante. No final, também vou relembrar. Vira e mexe, eu vou falando para você não esquecer. Na próxima quarta-feira, faremos um mega aulão de lançamento do nosso curso. Vai ser um aulão onde vai rolar uma pré-venda. E esse aulão é fechado. Vai ser no nosso site. Está legal? Marcão, eu quero participar. Como é que você vai participar desse aulão? É muito simples. Basta você baixar o material que está aqui na descrição do vídeo. Basta você baixar o material. Baixando o material já é automático. Você já entra para essa lista VIP do aulão. E semana que vem, na próxima semana, você já vai receber no seu e-mail um link desse aulão. Então, você tem que ficar ligado na sua caixa de entrada e na caixa de spam. Legal? Semana que vem, na próxima semana, vai chegar para você o link desse aulão fechado. E nesse aulão fechado, faremos a pré-venda. Vai rolar o lançamento do nosso curso. E você, nesse aulão, vai receber aí, né? Você vai receber, receberá condições especiais para a aquisição desse curso. Né? Um descontinho. Marcão, não fala bonito, não. Fala numa linguagem nossa. Você vai receber aí um descontinho. Mas esse desconto vai rolar só nesse aulão fechado. Espalha para geral. Vamos lotar esse aulão. Tá? Então, basta você baixar o material que já é automático. Né? Vai chegar um link aí no seu e-mail, semana que vem, nesse, né, desse aulão. Beleza? Recado dado. Vamos à nossa primeira questão. Marcão, eu estou com dúvida. Cara, no final, eu vou falar novamente, né? Vou falar novamente disso. Tá? Senão, a gente não vai andar com a nossa aula. De acordo com a lógica proposicional, a frase que é equivalente... Ó a palavrinha mágica. A. Se Marcos estudou, então foi aprovado. Pessoal, equivalência do C, então. Cuidado para você não confundir equivalência com negação. Tá? É aí que o aluno erra. Beleza? Equivalência é uma coisa. Negação é outra. Legal? Então, aqui ele está falando de equivalência ou de negação? De equivalência. Então, qual é o bizu da equivalência? O que tem que estar na tua cabeça? Que o C, então, acondicional, essa frase, essa proposição, ela pode se transformar em duas. Que chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. A ideia é essa. Falou em equivalência, qual é a jogada? Essa proposição, ela pode se transformar em duas. O C, então, se transforma em duas. Essa é a ideia. A primeira equivalência, conhecida como contrapositiva. Mantenha o C, então. Presta atenção. Mantenha o C, então. Aí, depois, o que você faz? Nega tudo. Nega tudo. E... Inverte. Então, repetindo. Então, repetindo. Primeira regra de equivalência. Mantenha o C, então. Aí, depois. Qual é a regrinha? Nega tudo. Inverte. É a chamada contrapositiva. O nomezinho de batismo dessa equivalência é contrapositivo. Beleza. Segunda regra de equivalência. É a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, pessoal. É uma tentativa. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Qual é a malandragem? Olhando as opções... Olhando as opções... Não tem o C, então. Cara, se não tem o C, então, nas opções, com certeza ele não usou a primeira. Então, a primeira já está descartada. Aí, o aluno tem que ser malandro. A primeira equivalência, qual é a jogada? O C, então, ele vira o C, então. Ou seja, o C, então, ele se mantém na frase. Só que aqui não tem. Malandramente, você olhou e já viu que não tem. Se não é a primeira, com certeza é a segunda. O que diz a segunda regra? Nega a primeira ou mantém a segunda. Então, vamos lá. Negando a primeira. Marcos estudou. Negando vai ficar como? Marcos não estudou. Ou... Aí, eu vou trocar o C, então, pelo O. Ou... Ou... Então, pessoal, como ficaria a segunda regra de equivalência? Já está aqui, ó. Marcos não estudou. Ou... Foi aprovado. Olhando aqui as opções. Qual seria o nosso gabarito, pessoal? Letra D. De dado. Marcos não estudou. Ou... Foi aprovado. Primeira questãozinha foi pra conta? Então, pessoal, anota aí e simbora pra nossa próxima... Questão. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Tá aí a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Você que está chegando agora, seja bem-vindo... A mais uma estreia aqui no nosso canal. E baixe o material da aula. Que encontra-se aqui, né? Na descrição do vídeo. Baixando o material da aula. É o seu passaporte para o nosso aulão da semana que vem. Na próxima quarta. Tá? Esse aulão será fechado. E só vai ter acesso ao aulão a galera que baixar o material. Por quê? Baixando o material, vai chegar no seu e-mail o link dessa aula. Essa aula não será no YouTube. Será no site do Matemática pra Passar. Vai ser um aulão fechado. Tá? E com esse link que a gente vai enviar pro seu e-mail, você vai ter acesso à aula. Ok? Então, fiquem ligados aí. Vamos lá, pessoal. A negação de... Todos os metaleiros são jovens. Negação do todo. Método MPP. Pra negar o todo, pessoal... Aí é uma regrinha. Pra negar o todo... Você tem que usar o PEA... Mas não. O que que significa o PEA, mas não? Pelo menos... Existe... E algum. Que não é. A ideia é essa. Dá um exemplo que eu sempre coloco. Todos... Todos os políticos são honestos. Opa! Negação do todo. PEA, mas não. Vamos lá. O PEA é de pelo menos. Então, pelo menos... Um político não é honesto. Existe... Um político que não é honesto. Ou... Algum político não é honesto. Essa é a regrinha pra você negar. Então, aplicando isso na questão, como ficaria? Tá aqui, ó. Todos os metaleiros são jovens. Opa! Pra negar o todo, é o PEA, mas não. Como é que ficaria? Usando pelo menos... Pelo menos... Um metaleiro não é jovem. Ou... Existe... Né? Existe um metaleiro que não é jovem. Ou... Algum metaleiro não é jovem. Olhando as opções aqui, pessoal. Qual é que você marcaria? Coloca aí no bate-papo, Putinho Marcão. É a letra A, B, C ou D. Um segundinho pra você sinalizar aí no bate-papo. Galera do Face e do YouTube. Pô, Marcão. A única que tem esse sentido lógico é a letra C. Né? Ao menos um metaleiro não é jovem. Não é isso? É a mesma coisa de dizer que pelo menos um metaleiro não é jovem. Legal? Então, gabarito, letra C. Tá? Então, negação do todo. Pra negar o todo, é o PEA, mas não. Show? Vamos lá pra nossa próxima questãozinha. Tá aí. Questãozinha de tabela verdade. Pra cima, pra cima, pra cima deles. Vamos que vamos. Olha aí, pessoal. Vamos ver o que a questão tá pedindo. Opa! Quase que cai o negócio aqui. É o inimigo agindo. Vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira. Vamos analisar a primeira. Quem é o cara que tá aqui no meio? Coloca aí no bate-papo. Eu preciso dessa interação. Quem é esse cara? Ó. Quem é esse cara? Vamos lá. Quem é esse cara? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Rapidex. Quem é esse cara, pessoal? Esse cara aí é o C e somente C. Vamos lá. Relembrando aí os conectivos. Vou te dar uma mini aula de tabela verdade. Vamos lá. Repete aí na sua casa. E. Ó. E. O. O. C, então. E C e somente C. Macão, não acredito. Sério. Vamos lá. Repete aí na sua casa. Vamos lá. E. Ó. E. Pra você não esquecer. E. Ou. Ou. C, então. E o C e somente C. Eu acho que na primeira eu coloquei o contrário. O C e somente C na frente do C, então. Então, por causa disso, vamos repetir. Na dúvida, a gente repete. E. Ou. Ou. C, então. E C e somente C. Então, pessoal. A dupla seta é o C e somente C. O que que diz a tabuada do C e somente C? Vou colocar aqui no cantinho pra você, ó. C e somente C. Primeiro cara ali. Iguais, ó. Iguais da V, diferentes da F. Essa é a tabuada do C e somente C. Aí, vamos lá. Vamos analisar agora o contexto. 3 vezes 2 é igual a 6. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 3 ao quadrado é igual a 6? Falso. Aí, vamos lá. Verdadeiro com falso, ó. Iguais ou diferentes? Diferentes. Se os valores são diferentes, o resultado é o que, Marcão? Falso. Tá aqui a tabela verdade do C e somente C. Beleza? Quem é esse cara aqui, pessoal? Que tá aqui no meio. É o O. O que que diz a tabuada do O? Vamos lá. O que que diz a tabuada do O? Vamos lá. Tudo F dá F. Caso contrário Caso contrário dá V. Essa é a tabuada do O. Tudo F dá F. Caso contrário dá V. Legal? Agora, vamos analisar o cálculo. Tá aqui, ó. 2 ao quadrado é igual a 8? Falso. 5 elevado a 0 é igual a 5? Falso. 5 elevado a 0 é igual a 1. Tudo F? Tudo F? Sim. Então, tudo F dá o quê? Dá F. Essa é a tabuada do O. Vamos lá. Tabuada do C, então. A setinha. A setinha é o C, então. O que que diz o cálculo do C, então? Só tem um caso no C, então, que dá F. Aí é o macete da Vera Fischer, não é isso? Ó, Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é feia. Vera Fischer é falsa. Então, ó. V com F dá F. É o único caso que é falso. Tá tudo tranquilo? Tá acompanhando? Eu só posso responder isso daqui mediante a tabuada. Tá? Então, quem me dá o embasamento teórico pra saber se é falso ou verdadeiro é a tabuada, é a tabela verdade. Então, vamos lá. 10 ao quadrado é igual a 100? Verdadeiro. 3 é igual a 4? Falso. Vera Fischer é falsa. Então, essa condicional aqui é falsa. É o único caso que dá falso. E, por fim, com certeza, é o nosso gabarito. Quem é o cara que tá aqui no meio agora? É o E. O que que diz a tabuada do E? Vamos lá. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. aí, eu vou analisar. 5 mais 5 é igual a 10? Verdadeiro. 2 vezes 4 é igual a 8? Verdadeiro. Tabuada do E. Tudo V dá V. Então, pessoal, a única proposição verdadeira é a última. Gabarito, letra D de Deus. Gostaram dessa questãozinha? Então, anota tudo aí direitinho e simbora pra próxima questão. Vamos lá, pessoal. Olha aí a próxima questãozinha. Que aulão maravilhoso. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Próxima questão. Simbora. Vamos lá. Essa sempre cai uma desse tipo aqui. A questão anterior e essa questão aqui sempre cai uma dessa. Vamos lá. Observe a seguinte linha de uma tabela verdade em que cada uma das letras X e Y substitui os valores lógicos verdadeiro ou falso. V ou F. Dessa forma, vamos lá. Dessa forma, os valores lógicos que substituem corretamente as letras X e Y respectivamente são. Aí, vamos lá, pessoal. O X tem o valor da letra Q. Não é isso? E o Y tem o valor dessa proposição composta. como é que eu vou achar o valor do X e do Y? O do X eu vou encontrar aqui. Ele está falando que essa proposição composta tem um valor lógico falso. Só que quem é que está aqui no meio? Qual é o conectivo que está aqui no meio? Qual é o operador lógico que está ali no meio? É o C, então. é a seta. Pessoal, para dar falso no C, então, só tem um caso. Aí você vai lembrar do macete, né? Questãozinho anterior. É o caso da Vera Fischer é falsa. Então, para dar falso só tem um caso. É quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vera Fischer é feia. Então, pessoal, com certeza a letra Q é falsa. Se a letra Q é falsa, encontrei o valor do X. Já encontramos o valor do X. Porque o X ele representa o quê? Agora, o Y representa essa proposição composta aqui. Beleza? Aí, vamos lá. Vou até apagar aqui para não confundir. Vamos lá. Qual é o valor lógico desse cara aqui? Falso. Está aqui nessa coluna. Falso. Qual é o valor lógico desse cara aqui? P e R. Verdadeira. Quem é o cara que está aqui no meio? É o C e somente C. O que diz a tabuada do C e somente C? Iguais da V diferentes da F. Aí, eu vou analisar. Está aqui. Falso com verdadeiro. Iguais ou diferentes? Diferentes. Se são diferentes, o resultado seria o quê, pessoal? Falso. Então, o Y também é falso. Olhando as opções, tem que ser falso e falso. A única opção que tem isso é a letra B de bola. Legal? Então, pessoal, concurso do Pedro II não tem ideia. Tem que estar em dia com a tabela verdade. IPC. Importante pra caramba. Anota isso aí. Marcão, eu não sei a tabela verdade. Cara, começa, né? Já começa aí a orar. Vamos lá. Se você não sabe a tabela verdade, irmão, pra fazer a prova do Pedro II vai dar ruim. Não tem ideia. Né? Com a tabela você faz. Sem a tabela, muita oração. Legal? Então, vamos lá, pessoal. Próxima questão. Olha aí, ó. Considerem-se, vamos lá, verdadeiras, aqui, ó. Verdadeiras as seguintes proposições. P1, vou marcar aqui, ó. P2 e P3. Assim, uma conclusão necessariamente verdadeira verdadeira. Cara, sempre cai uma questãozinha dessa no Pedro II de argumentação. É tema certeiro também. Vamos lá. Começando de baixo pra cima. Por quê? Né? Só tem um caso no E que dá verdadeiro. Qual é o único caso no E que dá verdadeiro? O que que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Não é isso? Então, só tem um caso que dá verdadeiro quando os dois são verdadeiros. aí eu vou brincando, né? Vai no efeito dominó. Carlos gosta de Giló. Isso é verdadeiro. Carlos não gosta é falso. Pra dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Já bota isso na tua cabeça. Pra dar verdade no C, então, não pode aparecer V com F. Por quê, tio Marcos? Porque é o único caso no C, então, que dá falso. E a gente não está atrás do falso. Estamos atrás do verdadeiro. Nós estamos atrás do verdadeiro, do resultado verdadeiro. Então, vamos lá, pessoal. Se o segundo é falso, pra dar verdade, o primeiro tem que ser falso. Por quê? Se o primeiro não for falso, vai aparecer V com F. Aí vai cair em contradição. Legal? Então, se o segundo é falso, o primeiro também tem que ser falso. Tem um macetezinho. Falso só vai pra trás. Começa a amarrar também isso na sua mente. Falso só vai pra trás. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser falso. Não sei, então. Bruno gosta de beterraba. Em cima é a mesma frase. Então, aqui também é falso. Só que aqui é o ou. No ou, tem que ter um verdadeiro. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o segundo é falso, o primeiro tem que ser verdadeiro. Aí, pessoal, lindão, fiz, a análise do meu argumento. Agora, vou analisar pra encontrar verdadeiro. Vamos lá. André não gosta de chuchu. Isso é verdadeiro. Se e somente se Daniel gosta de cenoura. Daniel não gosta de cenoura. É verdadeiro. Daniel gosta é o contrário. Falso. falso. O que diz a tabuada? Iguais da V diferentes da F. V com F. São iguais ou diferentes? Pô, Marcão, são diferentes. Se são diferentes, o resultado é falso. Beleza? Vamos lá. Letra B. C. C, André não gosta de chuchu. Isso é verdadeiro. Daniel gosta de cenoura. Já sabemos que é falso. Vera Fischer é falsa. Então, a letra B está fora. Ou André gosta de chuchu ou Daniel não gosta de cenoura. Vamos lá. André não gosta de chuchu. Isso é verdadeiro. André gosta falso. Daniel não gosta de cenoura. Está aqui. Isso é verdadeiro. Só que agora é o ou ou. Vamos trocar uma ideia sobre esse cara. o que diz a tabuada do ou. Caneta e papel na mão. Anota aí. É o contrário do C e somente C. Iguais da F diferentes da V. Aí você vai olhar aqui. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Iguais ou diferentes? Pô, Marcão, são diferentes. se são diferentes o resultado é o que? Verdadeiro. Com certeza o gabarito é letra C. Marcão, analisa a letra D pra gente. Vamos lá. Agora. André gosta de chuchu. Isso é falso. André gosta de chuchu. É falso. Daniel gosta de cenoura. Isso é falso. No ou, agora é o ou. Tudo F dá F. Então, pessoal, a única que é verdadeira é a letra C. Legal? pessoal, essa foi a nossa última questão do nosso aulão para o colégio Pedro II. Ah, eu sei, mas eu peço aí alguns minutinhos da sua atenção pra gente trocar uma ideia maneira sobre o próximo aulão, quarta-feira, dia 12, se eu não me engano. Próxima quarta, se eu não me engano, é dia 12. vai rolar um aulão de lançamento do nosso curso do Pedro II. Então, segura a onda aí pra gente trocar uma ideia. Tá? Deixa eu apagar aqui. E vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Rapidex e a do seu interesse. Então, você que gostou do aulão, você que, cara, quer fazer parte da família MPP, tá mandando mensagem pra gente, pô, Marcão, quando é que vai lançar o curso do Pedro II? Quero comprar tal. Cara, já tem data marcada. Vamos lá. Anota aí. Lançamento. Lançamento. Lançamento do nosso curso. lançamento do curso do Pedro II. Pessoal, quando é que vai acontecer isso? Já tem data. Dia 12 do 6. na próxima quarta-feira vamos fazer, iremos, com certeza, fazer o lançamento desse curso. Só que o lançamento desse curso vai ser num aulão fechado. Tá legal? Marcão, quero participar desse aulão. Beleza. como é que você vai participar desse aulão? É só você baixar o material da aula. Baixe o material da aula que já é automático. Automaticamente você já entra para a nossa lista VIP. Tá? E nas vésperas desse aulão vai chegar no seu e-mail, fique ligado, vai chegar no seu e-mail, um link dessa aula vai chegar no seu e-mail, o link dessa aula. Ok? E nessa aula vai rolar a pré-venda desse curso. Tá? Porque não vai ser aberto, vai ser só nesse aulão. E essa pré-venda, você que vai participar vai receber um mega desconto. Vai ter direito a um mega desconto. E claro, esse desconto vai ser por tempo limitado e só para a galera que vai participar do aulão fechado. Tá legal? Então preste atenção nessas informações, você que está afim de estudar com a gente. Além do aulão de excelência que você vai assistir, vai rolar um descontinho. Vai rolar uma pré-venda nesse aulão. Então, pessoal, não deixe de baixar o material. E qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco, está aqui o nosso telefone de contato. Tá? 9733 56 174. Esse é o nosso zap. Vai falar lá com um de nossos atendentes, com certeza ele vai te dar todas as informações possíveis. querem participar. Como é que eu faço? Baixe o material da aula. Baixou o material da aula? Fique atento ao seu e-mail. Tá? Olhe sempre. Olhe sempre. A caixa de entrada e a caixa de spam. Vai estar rolando dicas que a gente vai estar relembrando isso daí. Até o dia do aulão vai ser porrada. Dica, 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 dica. E você, sempre ligado e a gente vai estar falando disso. Nas vésperas do aulão que é dia 12 na próxima quarta vai estar lá o link no seu e-mail para você assistir essa aula. Show de bola? Vamos a nossa mensagem? Recadinho dado? Tá aí, ó. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. Então, a derrota é o primeiro passo resumindo para o sucesso. Resumindo tudo, né? Pô, Marquinhos, já tentei vários concursos e não consegui. Eu tô desanimado. Eu tô... Cara, a vida vai te jogar pra baixo várias vezes. Antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Você não tem noção. Mas o que vai diferenciar? Né? O vencedor do perdedor. A força de vontade. A determinação de não se entregar. Você não vai se entregar. Vamos lutar, vamos chorar juntos. Cara, compramos essa briga com vocês. Preparamos um material de excelência. Esse curso tá sensacional. Você vai ver na quarta-feira quando a gente lançar. Estamos juntos, mãos dadas. Juntos conseguiremos. Sentimos todas as suas dores. Né? Mas, cara, mente inabalável. Nada vai te abalar. Cabeça de gelo. Né? Se afaste né? Das mais amizades. Né? Companhia. Tem um espelho, tem uma referência. Não é possível. Aí é onde você mora, não tem aquele cara que, porra, caramba, esse cara já foi aprovado em três concursos, em dois concursos. Porra, esse cara é bom. Cara, cola nele, pergunta, como é que você fez? Como é que você estudou? Cara, eu te garanto que vai ter muita disciplina, muito foco. Não acredite nisso, cara. Ah, não estudei nada e passei. É mentira. Dedicação. Né? Você tem que ter dedicação. Tem que ser um cara focado. Né? Exercer, exercitar várias vezes o músculo da disciplina. Por quê, pessoal? O que é ter disciplina? É você abrir mão de um prazer imediato por um prazer futuro, pessoal. Pelo amor de Deus, né? A vida, o mundo é feio. Não adianta ficar aqui falando que vai ser fácil. É possível? Com certeza, é possível. Vamos conseguir juntos? Cara, essa é a nossa ideia. Mas você tem que fazer por onde? Vamos dar um basta nisso hoje, né? Essa procrastinação, essa coisa de ficar de ano, de ano. Não, cara, vamos tomar uma atitude agora, né? Faça um acordo com você mesmo que você vai cumprir todas as tarefas que você determinar hoje, né? A partir de hoje, eu, eu, fulano de tal, vou cumprir todas as tarefas diárias. Repete isso, né? E não, né? Já bota na tua mente, ó, e não vou deixar minha mente me sabotar. É um trabalho mental, né? Trabalho mental. Não vou deixar a minha mente me sabotar, né? O seu maior inimigo é você mesmo. Você vai trabalhar isso todo dia na tua mente. Não vou deixar a minha mente me sabotar. E, cara, e nessa jornada do bem, nessa corrente do bem, vamos conseguir o nosso objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Fique com Deus. Um forte abraço. Baixe o material e matemática, o que, pessoal? Pra passar. Valeu, pessoal! Tchau!